Seguinte galera, tá precisando vender uma skin aí, tá precisando de dinheiro rápido, recomendo vender aqui pra neststore.com.br, vocês estão ligados que eles também compram o inventário, né, é só entrar no link da fanpage do facebook deles, vir aqui e enviar mensagem e mandar o link do teu inventário pra eles, eles vão te enviar uma proposta, né, com valor pra você receber, lembrando que é um valor um pouco abaixo do que da Steam, etc, mas galera, vale muito a pena, porque você tá recebendo seu dinheiro instantaneamente, mandou o trade pra eles, eles te mandam um depósito bancário, é 100% seguro, eles tem 5 estrelas, com quase 6 mil avaliações e não tem o trade lock de 7 dias da Steam, então vale muito a pena, galera, então, quer vender uma skin? neststore.com.br, bora pro vídeo. Isso aí, meus queridos amigos, como prometido a vocês, né, eu tinha falado lá no vídeo de segunda-feira, eu perguntei se vocês queriam prévia da PLG Grand Slam e muita gente comentou, muita gente mesmo, dizendo que queria ser em prévia, né, se tem time brasileiro, tem que ter prévia aqui no meu canal, né, isso foi o que a galera comentou, então vamos lá, galera, vou fazer aqui a prévia pra vocês da PLG Grand Slam, pra quem não conhece esse campeonato, cara, é um campeonato que vai arrumar lá em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, né, ele vai dar 100 mil dólares de premiação e vai acontecer entre os dias 13 e 15 de dezembro, velho, é um campeonato aqui relativamente pequeno, cara, de times relevantes de verdade, eu posso ressaltar a INTZ, né, a Sharks, os dois times brasileiros, a Tailu, o Fnatic e a G2, ah, e também a Hellraiser, cara, tirando esses times, não há nenhum outro time aqui de grande relevância, velho, eu vou listar pra vocês os 16 times que estão participando do campeonato e aí eu já falo pra vocês todas as outras informações sobre o mesmo, né, Então vamos lá, galera, os 16 times participantes do campeonato são a Five Power, a Force, a Shore Kellers, a Vanguard, a Shulzen, G2, Hellraiser, a Nars, Tailu, Energy, Fnatic, a ECL, INTZ, Grand Hound, Sharks e a Bult. É legal ressaltar, galera, que tem times aqui majoritariamente da Ásia, né, cara, a Ásia e ali da parte ali da África também tem bastante gente, cara. E esse time que eu falei aqui, o ACL, é um time que foi formado muito rapidamente, feito pra jogar esse campeonato aqui da PLG, velho, é um time que é formado pelo Screen e por um cara chamado Doc, cara, que é um youtuber, né, que na real eu não tenho muitas informações sobre ele, mas eu vi que ele faz vídeos de CS, né, e ele tem um sonho ali de ser um pro player, velho, e ele posta vídeos de CS com uma certa frequência no canal dele no YouTube e agora ele tá aí podendo realizar o sonho dele de ser ali um pro player e vai jogar uma LAN com o Screen no time dele ainda, velho. É um time que é formado por caras de várias nacionalidades e o Screen vai tá jogando esse campeonato, né, bem interessante. Mas, ó, vocês podem ver, cara, que os times que eu falei pra vocês que tem maior relevância, né, que, vou relembrar, a Sharks, a INTZ, Tailu, G2, Real Razers e Fnatic, é, desses times, cara, eu acho que o maior que tem chance de ser campeão aqui é a Real Razers, a Fnatic, a G2 ou o INTZ, cara, ou a Sharks, né, é um desses 4, 5 times aqui que podem pescar ali a grande premiação de 50 mil dólares que vai ir pro primeiro colocado. Mas vamos lá, galera, vocês lembram que no vídeo de segunda-feira eu falei pra vocês os grupos, né, quais eram os times que ficaram em cada grupo, mas eu vou lembrar vocês aqui agora, eu vou falar a vocês, né, quais times estão em cada grupo de novo, aí eu dou a minha opinião de cada grupo e, em seguida, eu falo pra vocês aqui quem eu acho que vai ganhar cada partida. Mas, olha, olhando bem por cima aqui, vai ficar entre esses 5 times mesmo pra ver quem vai ficar com a grande premiação do campeonato, né. Bom, no grupo A nós temos a Five Power, a Energy, Fnatic e a Sharks. No grupo B nós temos a Green Hound, a Nars, a Tyloo e a ECL. No grupo C nós temos a Avangar, a Force, a G2 e a Shur Kellers. E no grupo D nós temos a Boot, a Chosen5, a Hellrazers e a INTZ. No grupo A, a Five Power é um time de asiáticos, né, são players aqui da Mongólia e da China. Essa Energy, embora o nome seja um pouco familiar, né, são players ali da África do Sul, então não é a Energy que a gente conhece, que joga ali nos Estados Unidos, né. E ali a Fnatic e a Sharks. É obviamente que eu acredito que a Fnatic e a Sharks são os times que vão passar do grupo A, cara. Tanto a Energy quanto a Five Power não vão oferecer tanta dificuldade assim. E se a Sharks jogar com a raça que eles jogaram, a ECL Pro League, na semana passada, eu tenho certeza absoluta que eles vão conseguir sim passar pros playoffs desse campeonato. Eu acredito que até com uma certa facilidade, tá. A Fnatic, obviamente, é grandissíssima favorita, pega a primeira vaga e a Sharks pega a segunda vaguinha. No grupo B, nós temos a Grand Hound, a Nars, Taylou e a ECL. A ECL é o time do Scream. Temos a Taylou, né, um dos melhores times aí da China. A Nars, que é um time dos Emirados Arabes, e tem um cara que é da Índia no time também. E a Grand Hound, que é um time da área ali da Austrália. Esse grupo é o grupo ali que eu tô mais 8 ou 80, tá ligado? Eu não entendo muito bem quem eu acho que vai passar e quem vai ficar. Eu acredito que a Taylou pegue a primeira vaga do grupo e aí a segunda vaga fica entre a ECL e a Grand Hound, cara. Com um pouco ali de vantagem pra ECL, eu acredito que tanto o Scream quanto esse Doc, né, cara, que é o youtuber barra pro player, acho que eles podem dar um pouco de trabalho e pegar essa segunda vaguinha. Mas, no entanto, eu acredito que a Grand Hound possa surpreender e pegar, assim, a segunda vaga do grupo. No grupo C, nós temos a Vanguard, Force, G2 e Shurkelers, né. Essa Shurkelers é outro time aqui que nós temos dos Emirados Árabes ali. Na verdade, é um mesclado de vários lugares. A G2, os franceses. Force, que é um time ali de Singapura. Nossa querida Vanguard ali, né, que é do CIS. Bom, aqui é um pouquinho mais tranquilo. Acredito que a Vanguard e G2 peguem as vagas do grupo C. Não tem muito, muito, muito segredo. E no grupo D, eu acredito também que não há muito segredo, galera. Nós temos a Bult, a Chosen5, a Hellrasers e a NTZ. Hellrasers e a NTZ pegam as vaguinhas, né. Bult é também um time da Ásia. E essa Chosen5 é um time também ali da Jordânia, cara. Também ali daquela área, mais ou menos, onde vai acontecer o campeonato, né. Mas acredito que tanto a NTZ quanto a Hellrasers não tem... Não vão enfrentar muitas dificuldades pra pegar as vagas do grupo. Hellrasers consegue a primeira vaga e a NTZ logo em seguida pega a segunda vaguinha aí do campeonato. E olha, galera. Pra quem tá de férias aí, eu acredito que vai... Tirou a sorte grande porque vai poder assistir aí. Vai varar a noite pra assistir os jogos do campeonato. Porque os jogos começam a partir das 5 horas da manhã. Eu não sei se vai ter transmissão brasileira desses jogos, tá. Eu lembro que o Gauley estava fazendo transmissão dos qualifais. Mas eu não sei se ele vai ficar acordado pra transmitir. Provavelmente sim, porque ele é meio maluco, né. Ele gosta de ficar varando a noite fazendo live. Então provavelmente ele vai ficar acordado pra transmitir os jogos brasileiros. Ou não, não sei. Vai que não, né. Não sei. Mas de qualquer forma, galera. Os jogos começam a partir de 5 horas da manhã, tá. E os primeiros jogos serão todos MD1. E olha, já vai ter eliminação logo no primeiro dia. Porque as finais já vão acontecer no dia 15. Mais conhecido como sábado. O primeiro confronto aí, os primeiros confrontos, porque vão rolar 4 confrontos de uma vez só. Vai ser a Vanguard contra a Schulte Kellers. G2 contra a Force. Hellrazers contra a Shusen 5. E a NTZ contra a Bolt. A NTZ já joga às 5 horas da manhã. A Vanguard leva da Schulte Kellers. A G2 leva da Force. A Hellrazers leva da Shusen 5. E a NTZ leva da Bolt. Então eu acho que nenhum confronto aqui é difícil da gente ver quais serão os vitoriosos, né. E depois, às 6 horas da manhã, mais 4 MD1 seguidas ao mesmo tempo. Fnatic contra a Energy. Sharks contra a 5 Power. Tyloo contra a ECL. E Nars contra a Greyhound, cara. Fnatic leva tranquilaça da Energy. A Sharks leva da 5 Power. A Tyloo também acredito que leve da ECL. E a Greyhound leva da Nars. Depois nós teremos aqui os confrontos de eliminação a partir de 7 e meia da manhã e 10 e meia da manhã. Todos confrontos de MD3, tá. Só que aí não tem como eu falar pra vocês quem vai ganhar e quem vai perder também. Porque não dá pra saber, né. A gente vai ter que ver quais serão os resultados aqui, galera. Mas de qualquer forma, é o que eu sempre digo pra vocês. Vai me acompanhar no Twitter. Me acompanhe por lá, que aí eu falo pra vocês as minhas prévias sempre com detalhe dos jogos que ainda estão por vir. Se você não me segue no Twitter, o link está sempre aí na descrição do vídeo, à sua disposição, pra você me seguir e ficar por dentro de tudo. Não só aí dos jogos, né, que eu sempre dou a minha opinião também. Mas também aí da minha opinião sobre os confrontos, né. Sobre os players que estão saindo em treinos de times, etc e tal. Fechou, galera? Bom, nessa semana aqui a gente vai ter bastante vídeo ainda. Porque hoje a gente teve a confirmação do Boltz na LG. Então muita gente tem me perguntado o que eu achei disso. Se eu sei pra onde vai o Yael, pra onde vai o Tarik e tal. Então eu pretendo fazer mais um vídeo sobre isso que vai ao ar amanhã, fechou? Então eu quero dar minha opinião a respeito sobre o que eu acho do Boltz no time da LG. Eu quero também falar sobre esses dois players, né. Tanto o Yael quanto o Tarik. Eu também quero fazer minha prévia sobre a Blast Pro Silva. Estorneio que a MIBR vai jogar com os americanos ainda. Então a gente já tem bastante conteúdo, bastante vídeo pra soltar durante essa semana. Então se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito. Pra não ficar de fora de nenhum conteúdo que eu ainda vou trazer. Fechou, rapaziada? Esse foi o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se vocês gostaram, deixe de dar um like. Compartilha com os amigos pra ajudar na divulgação. E a gente se vê no próximo vídeo. Fechou, rapaziada? Bom, é nóis. Valeu, falou e fui. E aí E aí E aí Vamos lá.